Seja rápido Histênio complicado Eu te adoro bebê Nobrega de quebrada Dentro da favelinha Tava com meus compaças Gerando de boinha De repente um barulho E eu fiquei sem entender As nega muito doidona Não parava de dizer Eu te adoro bebê Se o filho da puta não fica com pena Pode me fuder Me comem todas as posições De lodo, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Fode, 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 fode Minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixas Fode, 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 fode Minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixas Fode, 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 fode Minha buceta Fode, 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 fode Minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixas Mato que mato, saco, saco, saco que foda, 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 foda. Foda, 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 f Uma coisa de piroca F.O.O.O.O.O.O F.O.O.O.O E pode me chamar de rainha dos faixa preta F.O.O.O F.O.O.O F.O.O 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 B.O.O F.O.O 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 Fode, fode minha buceta, que pode me chamar de rainha dos faixas pretas. Mato que mato, saco, saco, saco que foda, 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 foda. Fode, foda, 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 f Legenda Adriana Zanotto